Meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo tapete. Eu dei o nome para ele de Divino, porque, olha só, realmente ficou maravilhoso esse trabalho. E eu espero que vocês gostem. A medida dele ficou de 63 cm de comprimento, medindo dessa última carreira com o azul, tá? Então, mais ou menos daqui, ó, até o outro lado, tem 63 cm. E 45 cm de largura também dessa segunda carreira com o fio azul, tá? Lembrando que pode diferenciar aí o tamanho pela tensão de ponto, pelo trabalho utilizado. Os fios que eu utilizei foram Barroco MaxiColor nº 6, tá? Só estou mostrando para vocês, para vocês terem noção aí do material mesmo, tá? Mas aí a cor pode usar cada um ao seu gosto. E o Barroco Natural. Esse Barroco, ele tem 791 metros, então, ou seja, dá para fazer o tapete e sobra, tá? E olha só, a Círculo também tem barbante. Barbante Apolo. Ele tem 627 metros, ou seja, se você comprar um desse cru e um de uma cor que você querer trabalhar, vai dar para você fazer o seu tapete e vai sobrar, tá bom? Porque ele vem em 627 metros. Mas a Círculo aí, ó, arrasou com esse barbante. Eu já trabalhei, super indico para vocês, tá? Ele é bem gostoso de trabalhar e então, essa é a dica. Se vocês não quiserem fazer com o Barroco Natural nem o fio MaxiColor, é só vocês utilizarem esse barbante. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e já compartilhar esse vídeo aí com geral para eles aprenderem a fazer esse lindo trabalho também. Tá? E não se esqueça também de ativar o sininho, porque daí você recebe todas as notificações, todos os vídeos que foram e que serão postados aqui no canal. Aí você recebe a notificação aí e para você conferir sempre um trabalho novo aí, tá bom? Então vamos lá começar o nosso trabalho. Bom, vamos lá então. Com o nosso fio natural aqui, ó, ou com o fio da preferência de vocês, nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha e vamos fazer um total de 60 correntinhas. Eu vou preparar as minhas e já voltamos. Então aqui estão as minhas 60 correntinhas. Gente, lembrando que para você fazer maior esse tapete, é só você aumentar a quantidade de correntinhas, tá? Então, é de, assim, a gente vai trabalhar com 4 pontos altos mais 2 correntes de separação. Então, e na medida de vocês, vocês acrescentem sempre 4 correntinhas que equivalem 1 para cada ponto alto e 2 de separação, tá? Então, para fazer maior aí, é só seguir esse esquema e não tem segredo. Ó, então, eu fiz aqui 60 correntinhas, já com as minhas 3 correntinhas para virar. Ou seja, eu venho aqui, ó, ó, tem a laçadinha que está na agulha, vou contar 1, 2, 3, aqui no quarto vou fazer 1 ponto alto. Temos, então, 2 pontos altos, né? Vou fazer mais 1 e mais 1. Porque 3 correntinhas de início me dá 1 ponto alto, aí eu trabalho mais 3 para ficar com um total de 4 pontos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e faço novamente 4 pontos. Gente, é muito simples esse tapete, eu espero que vocês gostem muito e que vocês façam muito. Porque ele é muito prático, muito simples. Ah, e se vocês quiserem também, dá para fazer jogo de cozinha, que eu acredito que deva ficar aí muito bonito, porque esse nosso tapete, ele dá um efeito bem legal, né? Ele tem um efeito bem legal. Porque esse ponto a gente já trabalhou aqui no canal para um suplar, Então, é sucesso. O pessoal adorou suplar. Então, eu tenho certeza que vai adorar aí também este tapete. Então, gente, ó, vou fazer aqui dessa forma, sendo 4 pontos separados por 2 correntinhas até o final aqui deste cordão, tá? E o caminhão do gás ajudando aí no nosso vídeo, né, minha gente? Tudo numa boa. Então, eu vou completar aqui, ó, até o final, onde eu trago para vocês, para vocês estarem vendo aí como que visualizou. Eu acho que eu falei errado, tá, né, gente? Ai, minha nossa. Para vocês visualizarem somente, ok? E aí, eu já volto. Olha, pessoal, então, eu concluí todas as minhas correntinhas completando com 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Deixa só eu desenrolar meu suco aqui. Ó, então, vai ficar assim, ó, por 10 grupinhos de 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sendo com a quantidade de 60 correntinhas. Se o seu não ficou assim, desmancha, refaz e volta aqui para o vídeo. Gente, olha só, eu vou ensinar para vocês agora aquele ponto que é sobreposto aqui, dando esse efeito maravilhoso para o nosso trabalho. Tá, eu vou dar o pulo do gato e vou ensinar para vocês como você não precisa trabalhar, tipo, os dois juntos. Porque nesse ponto, tem gente que falar ponto 3D, ponto dupla face, é para você não ficar embolando os fios e para você adiantar mais fácil o seu trabalho. Então, o nosso trabalho está assim, né? Dessa forma, onde está aqui o meu fio, que eu dei uma puxadinha para ele ficar um pouco esticadinho. Tá? Aqui é onde a gente parou. Então, o trabalho tem que ficar assim, certo? Aí você vai fazer assim, vai virar o seu trabalho pelo avesso. Aí você pega o outro fio da outra cor que você esteja trabalhando, que esse que eu estou utilizando é o azul candy color, tá? O maxi color. Eu vou deixar a referência da cor dele na descrição do vídeo, é só vocês olharem caso queiram fazer com a mesma cor. Então, a gente está no verso do nosso trabalho. Aqui são aquelas três correntinhas que a gente iniciou. Eu venho aqui embaixo na primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Certo? Vou subir cinco correntinhas. Porque três são para um ponto alto e duas são para o espaço. Eu venho aqui, ó, nessas duas correntinhas e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas e outro ponto alto aqui dentro. Vou fazer novamente duas correntinhas. e vou para as outras duas correntes. É um leque, gente, super simples. Vou fazer ponto alto. Duas correntes de separação e venho aqui e faço novamente. Gente, olha só, esse caminhão do gás hoje está aqui, tá? Faço três correntinhas e faço outro ponto alto. Duas correntinhas e nós vamos preencher todas essas correntinhas com um detalhe à parte no final que a gente só faz que a gente só faz um ponto alto. Gente, é muito, muito simples. É, quando a gente vê assim, né, a impressão que dá, nossa, que é muito difícil, mas eu garanto para vocês que não é, não. E fica lindo. Eu sou suspeito para falar porque fiquei apaixonado por este tapete. Ó, duas correntinhas e vou preenchendo só aqui e três correntinhas e um ponto alto. Então, vejam só, nós estamos trabalhando o contrário, né, para o que é o verso e a gente está fazendo as nossas correntinhas. Então, agora eu faço duas correntes e vou fazer aqui, ó, nesse último ponto um ponto alto. Certo? Aí, vou deixar na correntinha. Olha só, gente. Para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Ó. Então, agora eu voltei o meu trabalho para a frente dele. Ó. Vamos unir agora essa parte azul na parte cru. Vejam que, ó, a gente terminou para os dois lados, né? A gente terminou junto. Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. aí, é agora que vocês têm a opção, gente, de fazer primeiro toda a parte com o azul ou trabalhar junto. Eu indico que vocês façam primeiro o azul, depois vem completando a carreira aí com os pontos altos. Porque vejam bem, ó, aí eu coloquei lá, né, o meu ponto baixíssimo com o fio azul. Gente, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas eu peço desculpas aí caso vocês não estejam entendendo. Então, aqui, ó, eu prendi aqui com o meu ponto baixíssimo, então, o nosso trabalho ele vai ficar assim, né? Então, aqui a gente volta a trabalhar com fio natural. vamos subir cinco correntes. Nós vamos fazer pontos altos pegando essa parte aqui e as duas correntinhas. Assim mesmo, ó. Faço um, dois, dois, três, quatro, faço duas correntinhas. E trabalho quatro pontos novamente. Duas correntinhas. E não se esqueçam de pegar, ó, a parte azul e o fio natural fazendo quatro pontos dentro deste espaço, ok? Gente, por isso que eu falei que é melhor a gente trabalhar primeiro a carreira com azul pra depois a gente preencher com o natural. Por isso, entendeu? Porque os fios eles ficam meio que enroscando um no outro. mas aqui não tem segredo não. Só tô mostrando pra vocês o método que tem que ser feito. Então, faço quatro pontos altos dentro daquele leque que a gente fez, olha só. Entendeu? É assim que tem que ficar. Ó, nosso ponto baixíssimo aqui tava soltando. então eu vou refazê-lo. A gente tem que prender porque senão depois fica ruim. Ó. Então, gente, olha só. É... Vou mostrar pra vocês aqui qual o melhor jeito de trabalhar. Então, eu prendi lá com o meu ponto baixíssimo, né, o fio azul, ó. aí eu vou subir três, quatro, cinco, seis correntinhas. Porque como são três pra fazer um ponto alto de três que equivale à separação, são seis correntes. e aqui naquelas correntinhas, a gente vai introduzir um ponto alto. Duas correntinhas, e aí, ó, venho pra aquelas duas de separação e vou fazer somente nas correntinhas. Um ponto alto, três correntes de separação. Volto a trabalhar outro ponto alto. Duas correntes. Se vocês ficarem com dúvida de onde colocar, é só virar, ó. É nessa correntinha aqui, ó, que a gente tem que fazer o leque. então, e venho dentro aqui, faço um ponto alto, três correntinhas, e faço outro ponto alto. Duas correntes de separação, venho aqui, e faço novamente. ó, correntinhas, ponto alto, duas correntes, não tem segredo não, gente, só me acompanha aí e você consegue. Ai, me desculpe que eu tô um pouco resfriado também, tá? ó, então, a gente tá colocando o leque no intervalo aqui, ó, assim fica melhor pra visualizar, porque aqui a gente começou, depois a gente fez aqui um pedaço só pra vocês verem como que ia ficar, tá? Então, a gente já vai retornar aí. Então, continuo trabalhando duas correntes, leque, três correntinhas, outro ponto alto, duas correntes de separação, ponto alto, três correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, e aqui, ó, no final, a gente vai finalizar com um leque. Um ponto alto, três correntinhas, e outro ponto alto. certo? Se a gente continua trabalhando essa carreira de pontos altos aqui, ó, ela vai ficar já prendendo aí o nosso trabalho. Mas, como eu falei pra vocês, vamos primeiro trabalhar a carreira com azul, depois eu explico como que a gente vai continuar trabalhando com o fio natural, ok? Pra não deixar vocês muito confusos. Então, aqui, onde eu finalizei meu leque, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, venho aqui, faço um ponto alto, três correntes, outro ponto alto. E aí, vou preencher as duas correntes que a gente tinha feito na carreira anterior. por isso que não tem erro, porque a gente só vai colocando o leque no final, no espaço de duas correntinhas, me perdoem. Ó, deixa eu tirar o fio daqui, peraí. Aí, ó, aqui, ó, são as duas correntinhas, tão vendo? De separação. Tá, a gente só vai preencher nas duas correntinhas. Aí, no final, hora vai ser leque, hora vai ser ponto alto. Então, é isso, gente. Ó, eu espero que vocês não fiquem com dúvidas, tá? De coração mesmo. Eu espero que vocês cumpriam tudo da melhor forma possível. Aí, tá vendo que o fio natural, ele tá acompanhando, mas ele não tá atrapalhando tanto, como se a gente estivesse trabalhando as duas carreiras juntas. Então, é melhor a gente trabalhar primeiro com o fio azul. Ó, duas correntes, venho aqui, faço um ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto. Então, faço duas correntes, e agora, como na carreira anterior a gente tem um leque, aqui eu só prendo com um ponto alto. eu venho na terceira corrente e faço, opa, um ponto alto. Só um ponto alto mesmo. Tá? Porque depois a gente vai trabalhar dentro desse leque, como aqui, ó. A carreira anterior era um leque, então aqui foram as correntinhas, ou seja, na próxima a gente vai colocar um ponto, um leque aqui dentro. Então, aqui onde a gente fez esse ponto alto eu vou subir cinco correntinhas. e aí, cinco, não, perdão, seis correntinhas. E vou fazer aqui dentro, ó, um ponto alto, que é um leque, certo? Duas correntes, vou pra esse espaço e vou fazer três correntinhas. um ponto alto, duas correntes de separação, e aí vou preenchendo da mesma forma. Ó, três correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui, tá vendo que a gente só tá fazendo os leques primeiro? então, vou fazer aqui duas correntinhas e vou fazer novamente um leque. Três correntes, outro ponto alto. Duas correntes de separação, ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto. trabalho duas correntes de separação e venho trabalhar aqui um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto. Duas correntes de separação e aqui é onde a gente tinha as três correntinhas, né? A gente vai fazer aqui um leque. Eu não gosto de trabalhar em cima da alcinha, porque depois a gente vai dar um acabamento. Prefiro fazer dentro da alça aqui. Dessa forma. Tá? Então, gente, eu vou cortar o meu fio só pra poder explicar melhor pra vocês. Aí, já logo em seguida, eu vou falar quantas carreiras são necessárias pra fazer um tapete daquele tamanho. Tá? Só pra o nosso vídeo não se estender e ficar uma aula muito chata. então, olha só. Terminou de fazer aí todinha a carreira, vamos supor que ele tenha ficado bem maior aqui, que você já tenha feito aí a quantidade de carreiras necessárias e agora você só vai vir trabalhando com o fio natural. Tá? Então, aqui, ó, dando sequência, a gente vai continuar trabalhando duas correntinhas e pegando ó, tá vendo? O nosso fio azul está para trás. A gente tem que pegar aqui, ó, aquelas duas correntinhas do leque fica justamente no espaço. tá? Elas coincidem bastante, ó, e fazer quatro pontos dentro que é aí que dá o efeito. Duas correntinhas eu venho aqui, ó, tão vendo? Junto as duas partes correntinhas com ponto alto. Quatro pontos altos, duas correntinhas. Ó, é automático, o meu dedo já pega o ponto, o leque e já junta, entendeu? eu espero que vocês consigam entender aí. Se não conseguir entender, gente, volta o vídeo, tá? O que a gente sempre procura aí é o que eu falo, fazer o melhor. Se essa é a forma que eu acho que vocês vão entender, boa, eu espero que vocês entendam. se não, paciência pra quem vem aqui e fala que, né, não entendeu. Ó, pelo menos esse jeito foi o que eu consegui aprender mais fácil. Ó, aqui tá as duas correntinhas do nosso primeiro grupinho. E atrás tá o leque, ó, ou seja, eles já estão juntos. Venho, faço quatro pontos altos, faço duas correntinhas, e aqui vai ser o mesmo esquema. Ora, a gente vai trabalhar pontos altos, ora vai ser somente um ponto alto. E aí, eu faço o seguinte, faço o meu ponto alto sobre o último ponto, vou lá dentro do leque da carreira de baixo e faço um ponto baixíssimo. Certo? Uma, duas, três correntinhas, ó. Agora, eu vou virar para frente. Aqui tá o efeito do ponto, ó. tão vendo? Ora a gente trabalha ele pelo avesso, ora a gente trabalha pela frente. Então, agora eu vou segurar assim. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas, né? Ó, tá vendo aqui o leque? Eu ponho ele para trás assim e trabalho aqui dentro, ó. mais três pontos altos, porque eu já fiz três correntinhas, então eu não preciso de fazer mais um ponto. Eu faço duas correntes, aí, as duas correntinhas vão sempre coincidir com o meio do leque, ó, tá vendo? Eu pego aqui, ó, dá justamente no meio, ó, no meio do leque. Então, os espaços, eles vão ficar assim mesmo. ó, no meio, no meio. Então, não tem erro. E é isso que eu quero que vocês entendam. Venho aqui e faço quatro pontos. Duas correntinhas e vou fazer quatro pontos. Duas correntinhas e vou... Ai, gente, gripe é complicado. aí, ó, é dessa forma. Duas correntinhas, venho, pego as duas alcinhas de trás, mas o lequinho aqui. E faço quatro pontos altos. gente do céu. E lembrando vocês que se vocês fizerem esse trabalho, não se esqueçam de me marcar no Instagram com a hashtag Cotchau Crochê, tá? Cotchau do jeitinho que é escrito aí no início do canal. Só colocar uma hashtag. E também mostrar no Face, me mandar por direct no Instagram que eu vou ver todos os trabalhos e vou fazer questão de de lá dar um um like e dar um um comentário, tá bom? Ó. Faço quatro pontos altos. aí tem gente que vai falar assim, mas eu não tô vendo onde você tá colocando o ponto. Vou mostrar de novo. Fiz as duas correntes. Então, tá aqui, ó. Ó. O leque, esse leque aqui, ó. Imaginem ele individualmente. Tenho as três correntinhas que compõem o meio e tenho as duas correntinhas da parte de trás. Eu vou juntar com a minha mão pra ficar mais fácil. E vou fazer aqui dentro os pontos altos. Duas correntinhas. e aí chegou no último aqui, ó. Tenho três correntinhas e tenho um leque. Aqui eu só preencho fazendo quatro correntes. Quatro pontos altos, me perdoa. E aí eu venho, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui. Subo três correntinhas e já volto a trabalhar aqui, ó, pelo verso do trabalho, porém, preenchendo os leques. Tá vendo que fácil? fiz cinco correntinhas, né? É automático, gente. Ó, o leque, as duas correntes, o leque e as duas correntes. Juntei, juntei. Faço quatro pontos altos. gente, se vocês ficarem com dúvida e quiserem, no YouTube mesmo aqui, tem outros vídeos de outras pessoas ensinando a fazer o ponto dupla face. É só vocês olharem aí, eu deixo vocês à vontade pra fazer isso, porque eu falo que o YouTube tem espaço pra todo mundo. é porque pra mim é prático e rápido fazer assim mesmo. Ó, eu tenho o leque, tenho as duas correntes, ótimo, perfeito. Vou colocar os meus pontos aqui dentro. É isso que tem que coincidir, tem que trabalhar junto. É só essa união. por isso que você fazendo primeiro com o fio azul, você já se adianta, porque aí você só vem fazendo conduzindo com o fio natural, né? Ao invés de ficar trabalhando os dois juntos, embolando o fio, tá vendo? Aqui eu tenho um fio só pra trabalhar, ó. Duas correntes de separação, procuro o meu leque, ó, as minhas duas correntes, faço meu ponto alto, os meus quatro, na verdade, né? Duas correntes, procuro o meu leque, minhas duas correntes, trabalho junto. ó, o leque atrás, as correntinhas na frente, faço os meus quatro pontos altos, duas correntes, e aqui eu faço os meus quatro pontos. como a gente tem só quatro pontos altos agora, ó, tá vendo? Então, eu venho aqui, dou a laçada na minha agulha, vou introduzir aqui nas três correntinhas, pego as três lá da carreira azul, é um pouco difícil, mas a gente consegue, ó, e aí, vou fazer o meu ponto alto, ó, olha aí que lindo, tá vendo que sai? E olha aqui, na lateral os nossos pontos ficam desse jeito, ó, é assim mesmo, e aí, gente, aqui, é como se eu estivesse finalizando, fosse fazer aí a última carreira, mas, a gente não trabalha, tá? a gente finaliza assim, porque depois vem um acabamento por volta aí de todo o nosso tapete, olha só, então, o esquema do nosso tapete é esse, é assim mesmo, tá? Não, não tá estranho, ele fica mesmo saltadinho, mas depois de concluído todo, o nosso trabalho, ele dá uma sentadinha, ele fica certinho, nós trabalhamos, vamos contar, desde o início, quatro carreiras, certo? Então, vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro, vamos contar com o fio azul, uma, duas, três, quatro, frente e verso estão iguais, para o tapete daquele tamanho, nós vamos trabalhar trinta e uma carreiras, ou seja, nós fizemos juntos quatro, vocês tem que trabalhar por mais vinte e sete, tanto com o fio azul, tanto com o fio natural, que vai acabar dessa forma, não está errado, então, tem que acabar assim mesmo, para a gente poder finalizar, não está errado, entendeu? Então, o nosso tapete, ele fica assim mesmo, tá? São trinta e uma carreiras totais, contando a partida quarta, que foi o que a gente fez junto, são vinte e sete, não se confundam, ok? quatro, mais vinte e sete, dá trinta e uma, certo? Trinta e uma carreiras. Então, vocês vão prosseguir aí, fazendo, até vocês ficarem com um total de trinta e uma carreiras, com o fio azul, depois vocês vêm trabalhando com o natural seguindo dessa forma, tá? Eu não vou fazer até essas trinta e uma carreiras, porque senão, nossa, haja horas aqui de explicação. Ficou com dúvida? Volta no vídeo. Vou concluir aqui as minhas trinta e uma em seguida, eu já volto pra gente finalizar aí, fazer o acabamento, tá bom? Eu espero que até que vocês estejam gostando do vídeo, estejam aí entendendo. então, gente, terminei as trinta e uma carreiras, ó, pra vocês verem, ainda tem um fiozinho de arremate lá pra gente cortar depois, mas olha que show, olha que espetáculo, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, olha como que finalizou, daquele jeito, ó, e olha a parte de trás, dá pra usar assim também, tá? mas o objetivo não é usar assim. Bom, então agora, aqui ó, finalizei os meus quatro pontos altos, o que que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixíssimo pegando aquele, aquela alcinha de trás. Então, eu vou subir aqui três correntinhas, vou fazer mais dois pontos altos, ó, porque a gente vai trabalhar um leque aqui dentro agora. Fiz, vou fazer uma, duas correntinhas, vou trabalhar aqui mais três pontos altos, ó, faço duas correntinhas, ó, a gente vai fazer assim, vamos pular esse grupinho, ó, tá vendo? Que tem essa alça desse ponto e vamos trabalhar aqui, ó, nessa alça desse ponto, tá? Então, vamos lá. Fazendo somente, opa, três pontos altos. Faço duas correntes, vou pular aqui, ó, esse grupinho que tem um leque e aqui vou fazer os meus três pontos altos. Faço duas correntes, pulo esse leque, no próximo faço novamente três pontos. Então, ó, veja bem, eu pulo esse próximo e introduzo aqui, fazendo dessa forma, três pontos altos, duas correntes, pulo esse, venho aqui no próximo e faço três pontos altos. E eu vou terminar aqui, pra que quando chegar aqui nessa ponta, eu mostro pra vocês como que vai ser, tá bom? já volto. Ó, gente, não tem erro, tal, a gente pula só um um espacinho desses, que é um leque, todos são um leque e faz no próximo, sendo dessa forma, com essa quantidade de pontos, dá assim, certinho. Então, aqui, ó, no próximo cantinho, eu vou fazer duas correntinhas e vou pegar aqui, ó, essas correntinhas aqui do canto e vou fazer um leque de três pontos altos e duas correntinhas. Aí, volto a trabalhar aqui dentro por mais três pontos altos. Ó, na alcinha mesmo. Tá, esse nó que vocês estão vendo foi do início da carreira, mas aí depois a gente esconde ele. Faço duas correntinhas e olha só, aqui, lá no início, a gente fez o leque, lembra, tá vendo? É que é bem o cordão de correntinhas. Aí, ficou aquelas duas correntes. Então, agora é só a gente colocar pontos altos dentro aqui, ó. Então, a gente faz três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. só sobre os leques, tá? Faço duas correntes e aí venho nas correntinhas de espaço e faço três pontos altos. duas correntes. Só três pontos altos, pessoal, porque já é a finalização, tá? A gente já tá partindo pro bico de acabamento. Então, vou fazer assim até a gente chegar aqui no próximo cantinho onde vamos trabalhar da mesma forma com o leque. Ó, aqui fiz assim, três pontos altos, duas correntinhas correntinhas e aqui vou pegar a mesma alça e vou fazer o meu leque. Dessa forma. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. agora, se vocês ficarem com dúvida pra fazer a lateral igual, é só vocês olharem pro outro lado, ó. Aí, olha na direção, ou seja, a gente pularia esse e trabalharia aqui. E aí, é mamão com açúcar. Duas correntinhas, pulo esse trabalho aqui. Três pontos altos, duas correntinhas, pulo o leque e faço opa, peguei aqui de mais o ponto. Três pontos altos. Aí, gente, ó, vou completar aí toda a volta. Quando chegar aqui, vou finalizar com um ponto baixíssimo, já volto. Gente, quase que esqueci, deixa eu mostrar pra vocês como que faz essa parte aqui. Mas não tem segredo, não. É só por três pontos altos dentro dos leques. Porque o outro lado a gente fez assim. Então, ó, fiz aqui o canto, aí, vou fazer aqui, ó, três pontos altos. correntinhas. Aí, ó, coloco três pontos altos, duas correntes, e aí, volto a repetir três pontos altos, duas correntinhas, e aí, só pondo dentro do leque. Aí, lá no final, a gente faz um ponto baixíssimo na terceira corrente, ok? Então, gente, ó, finalizada a carreira, aqui com ponto baixíssimo, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo. Ah, meu dedo sujo de chocolate, meu Deus, esqueci de me limpar. Desculpa, gente. Aí, a gente só vai repetir essa carreira, ó, vamos subir três correntes, vamos fazer aqui, mais dois pontos altos, duas correntes, e três pontos altos. gente, eu acho que isso não tem segredo, não, essa carreira é só repetição. Duas correntes, e aqui no intervalo é só fazer três pontos. Tá? Então, é uma coisa bem simples. Duas correntes, e aí, vou fazendo. Nós vamos trabalhar essa carreira, e mais uma. Só fazendo repetição. Eu vou finalizar essa, e a próxima também, e aí, eu já volto pra gente dar aí continuidade, ok? Então, gente, olha aí, finalizadas as três carreiras, ó, tá vendo que é só repetição? Por volta de todo o nosso trabalho, ó. então, agora vamos lá fazer o nosso bico. Agora, eu volto a trabalhar com o fio azul candy, né? O azul maxi color candy, pra gente fazer a finalização. Fiz aqui o meu nozinho, eu venho aqui, ó, nesse cantinho já, faço um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. Aqui, vou trabalhar mais oito pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. vou fazer duas correntes e aqui vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, ó. Então, aqui a gente ficou com um total de nove pontos, porque a gente fez um ponto baixo e duas correntes para subir. Faço duas correntinhas e agora vou trabalhar aqui nesse espaço por sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos. Duas correntinhas e faço um ponto baixo nesse ponto. Então, tá ficando assim. faço duas correntinhas novamente e trabalho aqui dentro sete pontos altos novamente. Três, quatro, cinco, seis, sete. correntinhas. Deixa eu colocar a minha linha pra lá. Aí faço duas correntes, prendo aqui com um ponto baixo, ó. Então, vou fazer duas correntinhas e agora vai ser o seguinte. A gente não vai conseguir trabalhar todos esses leques nessa mesma sequência. De sete pontos, duas correntes e um ponto baixo, porque esses espaços aqui não vão coincidir. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Ó, fiz duas correntes e agora eu vou fazer sete pontos aqui no meio desse ponto alto. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes e ponto baixo aqui. Ele vai ficar desse jeito, tá? Não vai estar errado. Então, agora a gente só seguir aí trabalhando que agora vai dar certinho. Vou fazer sete pontos aqui. cinco, seis, sete. Duas correntes, ponto baixo. Duas correntes, sete pontos aqui, três, opa, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, ponto baixo. Duas correntinhas, sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes, ponto baixo. Tá vendo? Então, coincidiu certinho, porque a gente fez esse aumento aqui, esse aumento não, esse trabalho aqui diferenciado sobre o ponto alto aqui, ok? Agora, na lateral não vai ter erro. A gente não vai precisar trabalhar desse jeito. vão caber todos certinho. Então, aqui ainda vou fazer os meus nove pontos, porque aqui é o cantinho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faço duas correntinhas e prendo com um ponto baixo. Na lateral, gente, vai dar certinho até a gente chegar aqui e repetir a mesma sequência. Então, eu vou fazer o união aqui, desse mesmo jeito, porém, não vou precisar colocar o ponto aqui. É só fazer os sete pontos, ponto baixo, sete pontos, ponto baixo, e seguindo até você chegar ali na outra ponta, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto mostrando pra vocês como que vai ficar. Ó, pessoal, o que eu falei pra vocês? A lateral, ó, deu certinho, cubi todos os sete pontos, aí chegou aqui no final, ó, eu fiz o meu ponto baixo, né? fiz aqui os meus nove pontos e vou novamente fazer duas correntes e prender aqui com um ponto baixo. A gente tá nessa parte aqui do tapete, onde tem que fazer é aquele aumento, então, é mais fácil a gente fazer assim, ó, a gente conta os bloquinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aí no sétimo, que a gente vai ter que trabalhar aquele aumento, tá? Então, vamos fazer aqui e vamos no sétimo, então, colocar aquele aumento. Não conta esse leque aqui do canto, tá? Conta a partir dele. Então, o que a gente faz? Aí, ele pesou aqui. Faz os nossos sete pontos, quatro, cinco, seis, sete, faz duas correntes, prende com ponto baixo, duas correntinhas. Gente, desculpa se estiver um pouco rápido, mas é porque, assim, a gente já trabalhou junto essa parte, então, é uma coisa que é bem fácil e simples de entender. cinco, seis, sete, duas correntes. E agora, vamos contar pra ver se a gente já ultrapassou e não ultrapassou os sete pontos. A gente ainda não chegou nele, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a gente faz esse aqui, aqui, pra gente, com ponto baixo e aqui a gente faz sobre o ponto alto do meio. Duas correntinhas, vou colocar os meus sete pontos, ó, três, três, quatro, cinco, seis, sete, duas correntinhas e fiz o meu ponto baixo. Vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é o nosso sétimo ponto. Então, sobre ele, vamos fazer aí os sete pontos no ponto do meio aqui. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes, prendo com ponto baixo aqui e agora continuo trabalhando normalmente. Duas correntinhas e sete pontos altos aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, prendo com ponto baixo, duas correntinhas, opa, um cabelinho. e vou fazer novamente sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, ponto baixo e agora vou fazer o meu canto. logo estarei aqui, ó, na lateral. Tá? Então, essa lateral é a mesma coisa. Não preciso fazer adaptação nenhuma, vai dar certinho. Então, quando a gente chegar aqui, onde a gente fez aquelas duas correntes, finalizo com ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio. Já pra dar sequência aí a esse acabamento. Ok? Eu vou fazer o meu e já volto. Então, após concluir toda essa carreira, vamos iniciar novamente o trabalho com o fio natural. Fiz o meu nozinho na agulha e vou vir aqui, gente, eu já tinha gravado essa parte, mas aí, não sei, não salvou, eu tô fazendo novamente. venho aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou subir cinco, cinco não, seis correntinhas e vou fazer aqui dentro um ponto alto. Vou fazer três correntes de separação. Venho aqui naquela duas correntes e faço o meu primeiro ponto baixo. vou fazer três correntes, vou pular um ponto de base e no próximo vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, pulo aqui dois pontos, faço um ponto baixo, faço três correntes e prendo no meu último ponto alto. Então, onde tem aqueles nove pontos, no cantinho vai ficar assim, com esses grupinhos de alças de três correntes. vou finalizar aqui fazendo três correntinhas e sobre esse ponto baixo eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas e outro ponto alto. Três correntinhas e aqui, ó, a gente vai prender com o ponto baixo no quarto ponto a contar da direita para a esquerda. Um, dois, três. no quarto faço ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, aí faço um ponto alto, três correntinhas e volto a trabalhar um ponto alto. Três correntes e aí, no quarto ponto faço ponto baixo. Então, gente, nessa parte aqui vai ser só isso. leques separados por três correntes e prende aqui no quarto ponto com ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui na parte do cantinho onde eu volto para a gente fazer mais uma vez juntos. Então, olha só. Essa parte toda assim, ó, só com os leques e agora vamos aqui no cantinho novamente. Fiz as três correntes, venho aqui no primeiro ponto alto e faço ponto baixo e vou subir três correntinhas. Pulo um ponto no próximo e faço um ponto baixo. Faço três correntes novamente. Agora aqui eu pulo dois e no terceiro faço um ponto baixo. Três correntinhas e venho aqui no último agora e faço um ponto baixo. E aí, é só vocês continuarem trabalhando o ponto alto, as três correntinhas e o ponto alto dentro do ponto baixo separados por três correntes e aqui desse jeito, ó, por todo o trabalho. Vou concluir o meu e já volto. Então, gente, ó, a volta toda tá aos cantinhos com as alcinhas de três e o resto é tudo igual. não tem segredo. Agora vamos voltar a trabalhar aí a nossa segunda carreira com o fio azul. A gente faz aqui o nosso nozinho, prende, né? e aqui, não. A gente prende em um ponto baixo. Dessa forma. Aí a gente vai fazer duas correntinhas de novo e aqui dentro daquele leque nós vamos trabalhar sete pontos. três, quatro, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes e aqui nesse primeiro ponto faço um ponto baixo. Faço duas correntes e aqui nessa alça do meio vou fazer sete pontos altos. Por que sete? Porque a gente só fez nove na primeira pra poder fazer essa segunda carreira com o cru. Então, aqui não tem a necessidade de fazer nove. A gente só faz os sete pontos. Duas correntinhas prendo aqui nesse ponto baixo. Faço duas correntes e faço novamente meus sete pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, ponto baixo. Duas correntes e sete pontos. pontos altos. Então, vai ser assim por volta de todo o trabalho. Só fazendo sete pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete. Aí, faz duas correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Duas correntes. No próximo, sete pontos. Três, quatro, cinco, perdão, seis, sete. Duas correntes, ponto sobre ponto. E assim, eu vou fazer aqui até chegar na ponta novamente que eu vou fazer mais uma vez com vocês. E aí, depois vocês vão conseguir aí fazer por volta de todo o restante. Então, cheguei aqui na ponta novamente, fiz um ponto baixo aqui, ó. Nesse primeiro ponto, faço duas correntes e aqui nessa alça do meio eu vou fazer os meus sete pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, venho aqui nesse ponto e faço um ponto baixo. E agora, pessoal, o resto vocês já sabem. É só fazer sete pontos aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. vou concluir toda a minha volta e arrematar o meu fio pra gente fazer a última carreira do nosso tapete. Então, gente, olha só que espetáculo. Concluí toda a volta. Então, agora, eu vou finalizar. É muito simples. A gente vai fazer aquela folhinha do Marcelo Nunes que é um charme. Então, esse bico aqui é muito fácil. Ó, finalizei aqui, venho nesse ponto baixo, faço o outro ponto. certo? Não, na verdade, não pode ser no ponto baixo. Ó, eu venho aqui, pego essas duas partes e aí sim eu faço um ponto baixo. Faço três correntes, faço outro ponto baixo. Aí, subo três correntinhas venho aqui no meu quarto ponto porque como são sete, né? Fiz um ponto baixo. E agora, vou fazer aqui cinco correntinhas, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e outro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Outro ponto baixo. baixo. Faço uma, duas, três. Venho aqui, pego as duas alças e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Não, minto, porque aqui nesse cantinho é mais estreito. E aí, faço três correntinhas agora. Venho aqui no meu quarto ponto e faço as minhas cinco correntinhas. ponto baixo. Novamente, oito, cinco, seis, sete, oito. Ponto baixo. Faço cinco correntinhas e faço ponto baixo. Faço três correntinhas e aqui eu faço ponto baixo. duas correntes somente nessa parte aqui do cantinho. Tá, ó. Então, é bem simples. Faço três correntes. Venho no meu quarto ponto, faço cinco correntinhas aqui. Após fazer o ponto baixo, faço oito correntes ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. Aí, faço três correntes, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo, pegando as duas alças. Então, gente, é basicamente isso, ó. nós vamos repetir isso por volta de todo o trabalho. Eu já volto mostrando para vocês como ficou finalizado. Então, pessoal, ó, concluí aí toda a volta do nosso trabalho, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula, que vocês possam fazer lindos trabalhos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o joinha, e compartilhar no Facebook e compartilhar com os amigos. Tá bom? Então, é isso. E até a próxima videoaula. Um beijão para todos. Ah, inclusive, um Feliz Natal. Tá bom?